Dois dos três mortos durante os protestos estudantis realizados em Caracas nesta semana foram enterrados nesta sexta-feira. Centenas de pessoas se reuniram no bairro 23 de janeiro para se despedir de Juan Montoya. O simpatizante chavista morreu após ser atingido por um tiro no centro da capital venezuelana. Canções revolucionárias e discursos marcaram o funeral. A imprensa local divulgou imagens do homem ao lado do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que afirmou conhecer Montoya há anos. No subúrbio de Caracas, o adeus foi a vacil da costa, outro manifestante morto nos protestos. Não foram divulgadas informações sobre o terceiro ativista morto durante os confrontos com a polícia. Segundo o governo venezuelano, grupos de direita teriam se infiltrado nas manifestações e pretendiam dar um golpe de Estado. Os líderes da oposição acusam o governo de violência.